Fala aí galerinha que acompanha o canal, tudo bem com vocês? Vem com esse pequeno vídeo, galera, do meu casal de biriquito australiano para vocês verem aí como eles estão. Galera, segunda vez que eu coloquei o cachotinho para eles reproduzirem, só que sem sucesso, pessoal. Acredito que esse macho aqui, ó, esse branquinho, ainda é novo. Por isso que não galou os ovios. Tem muita gente aí que me pergunta no canal se são duas fêmeas, galera. Não são duas fêmeas, é a mutação do machinho que o bico não fica azul. O bico fica mais para o meio que rosado, sabe? É uma mutação bem bonita, pessoal. Top demais esse machinho, é um aleiquinho excessivo. O bico dele não vai ficar azul, pessoal. Vai ficar brancinho para sempre. E a fêmea é azul, galera. Essa azul é uma violeta, a cara amarela. Muito top, por sinal. Então é isso, pessoal. Lá para o final do ano eu vou colocar o cachote de novo, né? Novamente. Para eu ver, né? Se eu consigo tirar filhote deles. Acredito que é por conta do machinho mesmo, que ainda é novo. E não galou os ovios. Então é isso, galera. Valeu, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Falou, deixa o like e comentários para eu saber de onde vocês estão assistindo nossos vídeos aí, beleza? Falou, tchau, tchau.